Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda em mais uma edição do JF Revista. Eu sou Renata Miranda e hoje nós vamos fazer um passeio pelos três parques de Juiz de Fora. Vamos até o Poço Dantas, Parque da Lajinha e estamos aqui na Mata do Grambéque. O que o JF Revista de hoje quer é levar até você o que temos de natureza em meio urbano. E nós vamos fazer uma reflexão sobre o que precisamos proteger aqui na nossa cidade para desenvolver cada vez mais a natureza que cerca o nosso município. Vamos passear? Como eu falei para vocês, no início da edição do JF Revista de hoje, nós vamos visitar os três remanescentes de Mata Atlântica na região central de Juiz de Fora. Coincidentemente, elas estão em área urbana e são importantes justamente por isso. E o nosso passeio começa exatamente aqui, na Mata do Grambéque, que fica na zona norte de Juiz de Fora. É um dos remanescentes mais importantes do município. São 291 hectares, ou seja, 289 campos de futebol. Uma área bastante extensa, que guarda muitas espécies da fauna e da flora. Eu vou conversar sobre isso com a Paloma Campos. Ela é bióloga e trabalha aqui dentro do remanescente. Paloma, eu te agradeço a atenção e obrigado por participar com a gente aqui do JF Revista. Eu queria saber de você o seguinte, são quantas espécies aqui? Então, na verdade, falar o número de espécies é um pouco complicado, porque, por ser uma área aberta, a gente tem a migração de muitas espécies. Elas têm a liberdade de vir para cá e sair também, no que diz respeito às espécies da fauna. E o que a gente consegue encontrar aqui dentro? Então, de faunas, nós conseguimos encontrar diversas aves, como, por exemplo, o jacu, também o japu, entre outras. É possível ver muitos beijar flores. E a gente também consegue avistar aqui, se a gente tiver sorte, a preguiça, que já foi soltado muitas espécies aqui de preguiças e também alguns outros animais, como o cagado e coati. E a gente tem aquela velha história da onça, né, que apareceu aqui um tempo atrás. Sim, sim, a onça apareceu aqui em 2019, quando o jardim tinha acabado de abrir justamente pela presença de ser um animal topo de cadeia, que a gente não está habituado com ele aqui na região. O jardim foi fechado para que fosse possível capturar a onça e agora ela já foi remanejada para uma outra reserva. A implantação do jardim botânico em si é uma das formas também de cuidado com a mata? Sim, sim, o jardim botânico vai ajudar justamente a preservar várias espécies também de vegetais. Por exemplo, a gente tem aqui no jardim botânico a palmeira jussara, que é uma espécie de palmeira que já está sendo ameaçada de extinção, mas aqui no jardim a gente consegue encontrar várias espécies dela, inclusive ela é uma árvore que é parente do açaí e é possível a gente fazer açaí através da palmeira jussara também. E o gostoso de estar aqui dentro da mata do Grambéque é que hoje o dia está um pouco úmido, chuviscou pela manhã, agora está parecendo um solzinho, e aí sim vem um perfume de mata que é maravilhoso, não é isso, Paloma? E esse perfume é essa mistura das espécies, não é? Sim, a gente tem aqui, por exemplo, uma espécie que é o lírio do brejo, que ela tem um perfume muito forte, assim, quando a gente está na época de floração, ela está ali perto do lago, ela tem uma florzinha branca e é realmente muito agradável passear ali perto. E aí, no caso, a gente consegue entender que a regeneração de toda a mata atlântica é isso, é uma espécie protegendo a outra. Sim, exatamente. A gente tem esse olhar, muitas vezes, romântico, né? Mas, na verdade, o que está acontecendo aqui é uma grande competição das espécies, que elas vão querer crescer o máximo que elas puderem para chegar na copa, mas é justamente através dessa competição que elas têm entre elas que a gente consegue ter essa diversidade. E a proteção desse tipo de mata é importante justamente por estar na área central? Sim, é importante porque aqui a gente vai conseguir ter uma purificação do ar, né? Quando a gente está andando mais para o centro de Juiz de Fora, a gente já consegue sentir o ar um pouco mais pesado devido à poluição. Mas, aqui no Jardim Botânico, a gente percebe que o ar já é bem mais puro. Então, isso ajuda realmente na purificação, porque as árvores vão capturar o gás carbônico e aqui a gente consegue até bioindicadores que mostram que o ar é mais puro. Por exemplo, os líquens vermelhos que a gente vê na árvore aqui, eles são indicadores de que o ar aqui é mais puro. Paloma, eu te agradeço a entrevista. Obrigada por participar com a gente aqui nesse passeio na Mata do Grambéque, uma das matas, e é bom a gente reforçar o seguinte, quando a gente diz que é remanescente de Mata Atlântica, significa que em algum momento essa região aqui foi devastada. E as espécies de Mata Atlântica, elas foram recompostas ou pela mão do homem ou pela própria natureza, aí sendo uma recuperação regenerativa. Daqui a pouco a gente vai continuar passeando aqui na Mata do Grambéque e também nas outras duas, que é o Parque da Laginha e o Poço Dantas. Mata do Grambéque A gente encerrou o bloco anterior falando que a Mata do Grambéque é um remanescente de Mata Atlântica. A história nos conta que por volta de 1850 até 1872, Detréf Grambéque plantou aqui um cafezal. Anos depois, Pedro Grambéque começou a plantar espécies de Mata Atlântica onde era o cafezal. Aí sim, a mata começou a se formar, e por isso é uma mata secundária de Mata Atlântica. E a gente vai descobrir um pouco mais dessa história com a Isabela dos Reis. Ela é bióloga e trabalha aqui no Jardim Botânico da UFJF. Isabela, obrigado por participar com a gente do JF Revista. A história não parou no Pedro. Ela continuou, porque a mata foi se formando, foi se fechando e foi inclusive ameaçada pela especulação imobiliária. Você conta essa história pra gente? Depois que houve a especulação imobiliária no ano de 2003, onde teve toda aquela luta popular pra conquista do espaço pra população, aí a UFJF veio e comprou o terreno em mais ou menos 2009, 2010, e começou a implementação da estrutura que seria hoje o Jardim Botânico. O Jardim Botânico abriu aqui em 2019, na época não tinha toda a estrutura que a gente demanda hoje, mas estava ali e aí teve a aparição da onça que todo mundo conhece e que foi onde boa parte das pessoas ouviu conhecer o Jardim Botânico. É, a história da onça que a gente já inclusive também contou no bloco anterior. E aí eu tenho uma pergunta pra te fazer, uma pergunta muito importante, que é o seguinte, A mata, ela está numa região importante da cidade, que é a Zona Norte, numa área extremamente urbana. Ela é o pulmão da cidade? Então, sobre ser o pulmão da cidade, ela não é exatamente o pulmão, mas ela supre muitos problemas que são causados devido à ação antrópica. Por exemplo, a gente tem aqui na cidade três represas que abastecem a cidade. E a mata do Cranbeck, ela está associada a pelo menos duas dessas represas, que seria a represa João Penido e a represa de Chapéu Duvas. E a floresta, ela consegue purificar a água que no ano passado mesmo foi classificada com um nível de impureza bastante alto. E como acontece essa purificação? Ela faz essa limpeza como? Então, a partir do momento que a água consegue penetrar no solo até o lençol freático, as raízes, a biomassa vegetal que tem ali naquele solo, a biomassa orgânica que é gerada pela vida silvestre que tem em todo aquele ecossistema natural, ele consegue ali fazer aquela troca de materiais e impuros que tem ali na água para que aquela água venha a ser mais limpa no nosso ambiente que a gente possa consumir. Então, ela não é um pulmão, mas ela é um filtro para todos nós aqui em Juiz de Fora. É, e ela faz outros papéis importantes, como a manutenção da temperatura, né? E ela fornece outras coisas também, porque eu não sei se alguns visitantes sabem, mas toda vez que tem alguma árvore em época frutífera aqui, qualquer visitante pode chegar aqui e recolher os frutos e levar para casa. Olha que coisa boa! E o que a gente pode encontrar por aqui, então, de fruto? A gente tem a jabuticaba, o jango, a jaca, a bil, a gente tem a jussara, como a Paloma já disse, a gente pode recolher todos esses frutos. Da jussara, só o açaí, porque o palmito a gente não pode extrair, né? É, só o açaí. Obrigada, Isabela, pela entrevista e no próximo bloco a gente vai dar um passeio lá na mata do Poço Dantas. A Nara Mourão esteve por lá. A Nara Mourão esteve por lá. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E foi promovida a parque municipal O Poço Danta, até três meses atrás, era uma reserva biológica Com uma mudança junto à Câmara, nós conseguimos transformar ele num parque municipal Uma grande área de preservação, muito conhecida de todos aqui, principalmente da zona leste da cidade O plano de manejo vai garantir o acesso ao público Assim como foi feito no parque da Lajinha, nós vamos agora, estamos no procedimento para fazer um plano de manejo Que vai definir todas as características do Poço Dantas, do parque municipal Poço Danta Desde onde serão as áreas acessíveis, onde serão as áreas para turismo, onde serão as áreas de não acesso, de preservação permanente E nesse plano de manejo a gente faz todo um zoneamento de uso da unidade A reserva biológica de Poço Danta foi criada em 1982, através de um decreto municipal É um dos últimos remanescentes de Mata Atlântica da região Por aqui funciona um horto gerido pela empave, em que as plantas são utilizadas nos canteiros, praças e trevos da cidade Possibilitar que as pessoas conheçam e se encantem pela natureza, também rende frutos na preservação do verde É uma grande reserva que nós vamos agora trabalhar para que ela tenha acesso ao público Porque nós consideramos que o acesso ao público garante também preservação Para as pessoas entenderem de forma permanente como é feita uma preservação de uma unidade Em Juiz de Fora, todas as unidades de conservação estão situadas em áreas urbanas E isso traz para a gente uma facilidade para as pessoas entenderem sobre a preservação ambiental Porque às vezes você vai ter que deslocar e ir para muito longe do centro Mas não, aqui nós temos no centro urbano muitas unidades de conservação E isso ajuda a gente na educação ambiental E daqui a pouco a gente volta com o nosso passeio pelas reservas de Juiz de Fora E vou te contar a história de uma árvore que todos conseguem perceber de longe É a Árvore da Esperança, lá no Mirante do São Bernardo A Árvore da Esperança, lá no Mirante do São Bernardo O JF Revista de hoje passeia pelas três áreas de preservação ambiental em Juiz de Fora Estamos na Mata do Grambé, que já fomos até o Poço Dantas E agora a gente vai ao Parque da Laginha com a Nara Mourão Um respiro no meio da cidade Vegetação, bichos, trilhas Além de ser um espaço de lazer e de descanso O Parque da Laginha também tem papel importante na infraestrutura urbana O Parque da Laginha é um ambiente que você tem contato com a natureza É um ambiente que você tem contato com a infraestrutura urbana Que hoje as pessoas perguntam assim Por que tem um vertedouro lá na porta do lago? É porque esse vertedouro segura as águas da chuva Então nós temos essa Estamos daqui a alguns meses com o pedalinho de volta Nós temos o domingo no parque, tem várias ações Nós temos as trilhas, foram abertas novas trilhas E isso tudo foi feito através do plano de manejo O plano de manejo indicou para a gente várias coisas Que nós podemos fazer e que nós estamos agora implementando O Parque da Laginha é um pedaço de mata atlântica acessível à população E é uma unidade de conservação na zona sul da cidade Que contribui para deixar juiz de fora mais verde Uma medida apresentada através do plano municipal da Mata Atlântica Feita em parceria com a UFJF E que define vários critérios Que nós conseguimos contemplar esses critérios junto à ONU E nós fomos considerados a cidade árvore Nós temos aí um prazo de um ano Para continuar mantendo todos esses requisitos E um deles é a cobertura de área verde Porque o plano da Mata Atlântica, ele trouxe toda a massa verde da cidade Então nós temos reserva Santa Cândida, Mata do Carambé Que é gerida pelo estado, Parque da Laginha, Poço Danta E fora as reservas particulares Uma cidade arborizada traz múltiplos ganhos para o espaço urbano Quando a gente faz todo esse apanhado Nós temos todos os critérios para ser cidade árvore Sendo uma cidade árvore, nós temos possibilidade de aumentar a arborização da cidade Continuar aumentando a arborização O que melhora o calor A gente tem menos efeito do calor E para além disso, as reservas ajudam na drenagem urbana Como o Parque da Laginha hoje ajuda na drenagem de Santa Luzia Segurando as águas que vêm da parte de Ciclo, cidade alta Que uma região como essa daqui impacta em todos nós é indiscutível Aqui a gente tem um pouco de paz, respira esse ar e acalma o coração Pois a gente vai te mostrar agora que a vegetação, ela causa afeto Vamos ver na reportagem de Renata Monteiro? Onipresente, ela consegue ser vista de praticamente todos os lugares de Juiz de Fora Uma visão 360 graus da cidade É pra lá que a gente vai Essa é a Árvore da Esperança Fica no mirante do bairro São Bernardo, zona leste do município Ganhou esse nome em 2021, quando foi enfeitada com luzes e decorações de Natal Feitas por artesãs de uma penitenciária da cidade Ela guarda outra história curiosa que ajuda a entender a relação das árvores e ambientes urbanos Quem conta é o Caio, arquiteto e paisagista e autor de uma pesquisa sobre as árvores imunes ao corte Aqui em Juiz de Fora O estudo busca entender o bem-estar emocional e psicológico dos cidadãos quando estão Em contato com elas As árvores são participantes do imaginário popular Então alguns autores acreditam que, inclusive, esses benefícios são tão importantes quanto ambientais Com a diferença é que eles não podem ser medidos facilmente Então esses laços mais fortes não podem ser medidos, por exemplo, de maneira quantitativa É preciso ir um pouco além Se a gente for trazer para um exemplo perto de nós Quantas pessoas, por exemplo, não se lembram de uma árvore na casa dos avós, dos pais E de um profundo sentimento de perda quando ela foi cortada Se ela foi cortada Então, com isso a gente consegue entender Isso prova que a relação afetiva, ela inclusive consegue beneficiar a preservação das árvores Porque se a gente tem uma árvore E ela tem uma relação afetiva com alguém Essa pessoa, essa comunidade, ela é capaz de fazer grandes esforços para proteger essa árvore E aí a gente tem aqui, onde a gente está, no Mirante de São Bernardo Uma história que comprova esse conceito O Caio conheceu a história da árvore do Mirante através de um questionário Que iria compor a dissertação de mestrado dele O que ele queria saber era se as pessoas tinham alguma relação afetiva com as árvores Dentre as inúmeras respostas que eu recebi na época Uma dessas respostas foi a da grande figueira aqui do São Bernardo Que, segundo alguns moradores Durante uma poda Não ficou claro se era uma poda ou se era de fato a retirada da árvore Durante a poda apareceu a imagem de Nossa Senhora em um dos galhos E assim que isso aconteceu, a poda foi parada na hora Depois disso, essa história movimentou parte dos religiosos em todo o país Veio gente de Brasília, gente da Amazônia Tudo por conta da questão da Nossa Senhora que apareceu nessa árvore Os moradores inclusive relataram, foi um relato bem bacana De que nunca viram as ruas do São Bernardo aqui tão cheias de carro Carro, caravana, van Então essa história de fato prova que a relação afetiva é importante na preservação das árvores Em Juiz de Fora, além da figueira, existem outras oito espécies que são imunes ao corte Por estarem protegidas por decreto municipal Elas não podem ser derrubadas por motivos de localização, raridade, beleza ou condição de porta-sementes Uma dessas árvores fica bem no centro da cidade Esse daqui é o pau-brasil Uma das vegetações que fica aqui no centro de Juiz de Fora, no Parque Alfield E essa árvore tem características de ser considerada imune ao corte Não é isso, Caio? O que ela tem então de especial? É isso mesmo, essa aqui é uma das oito árvores imunes de corte aqui na cidade de Juiz de Fora É uma árvore já madura, uma árvore nativa Então ela possui grande importância para a biodiversidade aqui da nossa região Ela foi decretada imune em 2006 por três motivos Que seriam beleza, raridade e ameaça de extinção Diferente do pau-brasil, a figueira que fica no Mirante São Bernardo é uma espécie de árvore exótica O que não significa ter menos relevância quando o assunto é a afetividade Mesmo assim, para o Caio, é preciso ter preferências ao que é natural do lugar Essa aqui é uma espécie de figueira Ela não é uma das espécies de figueira nativa Hoje nós temos algumas figueiras nativas aqui no Brasil Inclusive na Mata Atlântica Mas isso não tira a importância dessa relação afetiva dessa árvore com a população A vegetação nativa possui uma melhor adaptabilidade ao nosso ambiente E ela, na verdade, serve de abrigo e alimento para a nossa fauna Então quando você planta uma árvore nativa no seu jardim Você está ajudando todo um ecossistema A própria população deve cobrar vegetação nativa em centros de cidade Na cidade como um todo A pessoa precisa ter a consciência de que o raso não basta mais Ninguém planta uma árvore exótica, uma planta exótica por maldade É apenas falta de conhecimento mesmo Então vamos nos interar desse assunto Procurar bons profissionais e melhorar a vida de nossa cidade A edição de hoje do JF Revista termina aqui Obrigada pela sua companhia Eu aguardo você na semana que vem E eu espero que você tenha gostado deste passeio E se você quiser rever a edição de hoje Acesse a gente lá no Youtube É o Câmara Municipal JF E estamos aqui sempre no canal da JFTV 35.1 A TV Legislativa da Câmara Municipal de Juiz de Fora Até semana que vem E se inscreva no canal da Câmara Municipal de Juiz de Fora